oi ai tô fazendo propaganda de graça é aí quando bebe que é propaganda mesmo eu só cortar ele limpa a boca oi gente oi acabei de bater no seu joelho zoado não é esse aqui tá bom ainda pode deixar igual bate que iguala e tem um cabelão a não hoje mas só um só que ele não para de se espremer no meio da academia às vezes do nada ele para fica espremendo os pelinhos assim a dor que fica as bolotinhas não mas só porque ele raspa a perna a perna inteira a coxa e a perna que vai aqui ó nós precisamos passar um creme estamos naquela fase de menino ou menina e aí todo mundo opina é menino por conta disso é menina porque você tá assim assim assado então a gente vai fazer alguns testes caseiros para saber se a gente adivinha ou não sei e antes que perguntem vão falar o dia do chá revelação que as pessoas não podem perguntar isso fala aí fala não chá revelação vai ser dia 17 do mês que vem novembro que vai me dar a gente não ia saber só isso ai meu deus não é só isso mas eu fiz quem vai vai me dar com aniversário dela que era dia 16 isso e aí a gente vai fazer no dia 17 olha como você está distraída mesmo seu aniversário dia 16 óbvio que dia 16 velho então vamos começar a primeira opção formato da barriga tá como é que a sua barriga está mais pontuda parecendo um melão que melão que é pontudo que essas foram melão de lá ou a barriga está bem redonda parecendo a melancia eu tô eu tô que eu tô vendo aqui qual você acha não sei deixa eu ver mostra aí todo mundo quer ver essa barriguinha mostra o brasil a moça não tem barriguinha também pouquinho mas está mais redondinha não tá pontuda eu acho que tá pontuda a pontuda não tá redondinha tá redondinha então tá redondinha quando tá mais redondinha menina menina não é uma anota a alimentação você tem mais vontade de comer salgados ou doces os dois eu tenho vontade de comer mais salgado menina mas que 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 isso aí é bom e jogos poucos e jogos matinais e jogos matinais frequentes poucos só aquela fase lá não matina foi bastante mas agora não tá pouco eu não sei acho que mudou acho que é menina e menina era menina virou menina já que tá pouco em jogo agora dois a um menino pele acabada minha pele tá um cocô pele mais oleosa e com tendência espinha é minha ou a pele mais bonita então é menina dois a dois formato do rosto parece mais magro do que antes de engravidar não tá igual eu acho que tá redondo é que ela vai perceber só eu acho que eu acho que tá mais redondo rosto parece mais gordinho durante a gravidez é isso é menina três a dois também se uma outra menina simpatizar com você uma outra criancinha ou se outro menino simpatiza com você quem simpatiza assim aí os dois o renan agora ficou colado é não você tem um negócio com criança que não é todas elas gostam de mim graças a Deus dizem que a minha áurea dizem que a minha áurea é boa o renan que é o meu priminho lá do sul ficou colado em mim gente não tinha alguém que descolasse a criança de mim mas lá na dizem a maria ficou mais colada comigo tá dizendo aqui ó se for a menina que simpatizar muito é menino se for um menino é porque é menino bom recente foi um menino recente foi um menino foi lá na dizem ele tava bem equilibrado o beijamin também né então vamos porque é menino é o renan que é o meu priminho ele sempre foi muito mais da minha mãe assim ele tá assim até comigo agora porque antes ele não era coladinho em mim agora tá brincando até comigo ele ficou muito colado gente não tá entendendo eu tive que levar ele até o carro porque ele não queria embora hábitos alimentares comer o pão inteiro evitar comer as pontas do pão o que é a ponta é a casca é a pontinha duro ai então eu tô grávida porque você não quis comer ontem essas casquinhas do pão aí dói quando quando ela desce de lado aqui ó mas hoje eu dei pra você comer o pão aí tá tudo a garganta o sanduíche lá era a ponta do pão pra você não a ponta do pão você tá falando do pão puma ou é do pão porque eu tô achando que é a ponta da cascola do pão francês que aquela casa francês não pão de forma o pão francês é o pão cacetinha e o que eu tô falando a casca do pão francês não come aquele negócio duro que corta tudo não como mas então o que é a casca do pão francês ou é a tampa do pão de forma acho que é a tampa do pão de forma aí ninguém come né não mas pera aí hábitos alimentares comer o pão inteiro você como pão de forma o evitar comer as pontas do pão acho que é um pão francês ai eu como inteiro até as casquinhas que corta tudo ah não eu tô evitando porque eu penso que é menos gordura né não você come inteiro então não pior que eu tiro mesmo a casca não eu tiro a pontinha até do hot dog o hot dog é muito grande não mas eu não tô como pão você tá falando do pão de banho pula essa merda de pão sonhar que vai ter um menino ou sonhar que vai ter um menino qual que você costuma sonhar nossa eu sonho os dois cada dia eu sonho um então eu empatou um ponto pra cada um ponto pra ninguém é um ponto pra ninguém como está seu cabelo falei seco e opa não foi minha opinião não tô brincando ridículo mais macio e brilhoso aliás vale dizer aqui que isso são testes que a gente encontrou na internet não significa que vai ser verdade a gente tá só fazendo vários pra ver se lá na frente opa deu certo opa deu errado porque por exemplo assim a questão do cabelo tipo é normalmente eu faço química né eu faço luzes então como eu não tô fazendo por conta da gravidez é lógico que o cabelo vai ficar mais macio porque a química acaba com o cabelo nariz tá aí você tem plástica né quer levar na cara com o lado direito ou esquerdo fica inchado ou não fica inchado não acho que tá normal então não fica inchado menino vai agora a gente vai fazer uma tabelinha chinesa fala que é uma das mais a que mais dá certo é com quantos anos eu engravidei só que tem que ser a idade lunar a mulher que descobriu a sua idade deve descobrir sua idade lunar que é a idade quando engravidou mais um ou seja, coloca ali 26 só o mês do meu aniversário novembro mês que engravidei em julho você nasceu de nove meses ou prematuramente? nove meses, calcular calcular tabela chinesa menina tabela chinesa é uma menina tem a idade dos pais tomar a idade da mãe com a idade do pai e depois subtrair um se o resultado for número par é menino se for ímpar é menino qual a nossa idade? eu tenho 25 e você tem? 26, eu olhei pra cima e pensei eu lembrei 51 daí a gente tira um e fica 50 é par vamos fazer a corrente com a aliança vai, como é que é essa aí? é, dizem assim ó você pega uma corrente tem que ser de ouro dizem isso né põe a aliança como pingente aí você põe assim ó e aí eu vou levantar se ela formar um pêndulo tipo reto assim pra lá e pra cá é menino e aí se formar uma bolinha quer dizer que é menina entendeu? aqui é menina e menino como é? isso vamos lá, vou puxar tá tá retão assim ó tá não, amor tá círculo agora virou um círculo então, mas eu tô parada eu juro por tudo vai de novo tá nada amor, eu tô parada eu vi circular desde o início eu não vi eu não vi eu não vi foi menina ô Júlio vai tu vai tu pra ver se faz tu, faz tu pega aqui na pontinha vai é que o Júlio não tá grávida ele tá parado não funciona né com quem? tá parado velho fez assim ó tá ganhando menina por enquanto pronto a gente vai fazer agora mais dois pra ver se empata ou desempata bom, agora eu vou sair tá o Júlio vai arrumar e vai colocar duas almofadas cada uma com uma tesoura embaixo aí uma tesoura vai estar aberta e a outra vai estar fechada Fala 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 vou sair e vai colocar se eu sentar na tesoura aberta é menina fechada é o filho isso aí cuidado menina você pode ficar aqui pra ilustrar fica no meio isso você decide hein aonde eu boto isso aqui a ponta pro lado ó dele lá ou aqui calma eu tô conversando com a Laguz é eu nem mostrei pra câmera deixa eu mostrar pra câmera pronta Pronto oi meu amor é igual pega e veja com seus próprios olhos fechada menino ixi agora o último não sai do empate o último vai desempatar agora a gente vai fazer do garfo e da colher o garfo menino peraí eu botei errado o garfo menino a colher menino ah mas peraí ó você não tá vendo né não 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 pode vir que você tá rindo pode vir que você tá rindo meu jesus não agora desempatou tá empatado menino tá empatado então deu menina no final menina então conforme nossos testes aqui sei lá deu quase um empate então cada teste meio que parece que pode gerar essa confusão mesmo né porque olha o nível que ficou empatado até o final vamos desistir de chá agora cara não tô aguentando eu tô com vontade de entrar e ver o resultado cada dia eu acordo tem tipo assim 900 mensagens é menino 900 mensagens é menina não isso é o próprio teste de controle de ansiedade é tranquilo né eu tô pra homem a ficha não cai assim entendeu só vai cair quando nascer a criança de mim ele vai é isso aí né bom gente que que vocês acham sugiram aqui embaixo sugiram mostra amor eu tô muito ruim com as palavras mano que que vocês acham menino ou menina a gente não tem preferência entendeu não quero não tipo ai meu deus precisa ser menina ai meu deus precisa ser menina tem que vir com saúde graças e puxar a mãe por favor é você é lindo minha vida imagina ver um menino em pestinha assim com essa carinha nossa senhora com esse cabelinho assim na cara depois vou mostrar umas fotos antigas minha aí só a cara vocês vão olhar e falar humm bagunça gente então deixa o like se inscreve aqui no canal pra gente bater 3 milhões o que ela tá no começo de dois né se inscreve no canal por favor ajuda a gente a chegar a 3 milhões deixa nos comentários se é menino ou menina nossas redes sociais estão aqui na descrição nosso filho já tem o instagram segue ai arrobatacielobaby eu nunca imaginei que eu faria isso a gente criou mais pra tipo deixar como lembrança sabe um álbum de família né é um álbum pra gente lembrar desde o comecinho que a gente fica relembrando as coisas né é demais pra não perder as fotinha eu mesmo já perdi um monte de foto minha de criança fica um mau triste beijos segue nós e se inscreve aqui tchau tá amor você levanta pra desligar que eu to grávida eu não posso ver na foto é verdade é verdade tá segura aqui sua filha é é é é é é é é